Mano, lá para o Red, mano, ele teve aqui a mexer, agora tem que clicar para pôr o Ords, mano. Era o Blitz. Oi! Mano, o Red teve aqui a mexer, agora tem que clicar para pôr o Ords, mano. Foda-se de foder. Este é ervo. E o que tóxico. Opa, 10! Me blitz da p***a! Onde estás, machetear, filho da p***a? Ai, não lhe diga que noite, mano. Muito obrigada a todos, São Francisco! Muito obrigada, sempre bem-vindo a família dos cugumelos. O que é o Francisco? O Francisco! Juro que és uma torneira. Descobri a minha vocação. Imagina, ouvires isto em som. Oh, pera. Estou com medo. E o meu rato está a ficar preso. Cada vez que eu clico, tipo, o foco se não está a ficar preso. E o meu rato está a ficar preso. Tchau. E agora? E agora? Oh! Trims! Foda-se! O que é esta merda, mano? Não, não vou ter que fugir Oh, vou! Oh, vou! Foda- Foda-se! Onde é que eu me baixo? Onde é que eu me baixo? Onde é que é a tecla para baixar? O meu chato de hoje não está bem É tipo as minhas costas Hoje não estão bem e o chato muito menos Fiquei manca, mano É o que dá a namorar com um bodybuilder Deixa-me assim, fico manca Fico manca Foda-se! 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 Só circunstancial Foda-se! 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 Ai, não estava à espera O que é isto? Vassoura mano Uma puta de uma vassoura que agora não sai O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Olha a sinistra O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Eu parti o que é? Abreu para jogar Não dá Não Espera Não Ai meu coração Não Vou matar Quero me matar Eu pensava que não ia cair Eu pensava que não ia cair Eu pensava que não ia cair